O hipertensão é quando você faz essa medição da pressão do paciente e quando está acima de 140 por 90, esse paciente é diagnosticado com hipertensão. A hipertensão é um mal extremamente complicado, porque ela é um mal silencioso, ela não tem sintomas clássicos, você não sente. Normalmente, quando a gente faz a descoberta desse diagnóstico, já são pacientes com complicações. Ela é um mal silencioso para os nossos hábitos alimentares, então tem um fator hereditário também, mas tem um fator dos hábitos de vida, do sedentarismo, da obesidade e do próprio diabetes. Ela não tem sintomas. Normalmente, dores de cabeça, pressão na base de nuca, mas, normalmente, você não tem essa sintomatologia decorrente da hipertensão como um todo. O alto consumo de alimentos processados, o alto consumo de sal pode levar à hipertensão. Medicação e mudança de hábitos alimentares, menor consumo de sal, menor consumo de gordura e, nisso, atividade física. A mudança de hábitos alimentares é o principal, aliado a uma boa atividade física e manutenção do peso corporal na sua faixa ideal. Medicação! Medicação e mudança de a animação Bruna receber no deitonamento! Bruna requests Bruna